Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer salada de choco grelhado com feijão frado. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 400 gramas de choco fresco limpo sem tinta 2 ovos 5 colheres de sopa de azeite 2 dentes de alho picados 1 folha de louro cortada ao meio Coentros picados 350 gramas de feijão frado cozido 1.5 cebola picada 2 colheres de sopa de vinagre Sal Tempera o choco por igual com umas pedrinhas de sal. Num tachinho com água, leve ao lume os ovos e depois de começar a ferver, deixe cozer durante 5 minutos. Passados os 5 minutos, retire os ovos com uma escumadeira para uma tigela com água fria e deixe arrefecer. Grelhe o choco, 5 minutos de cada lado. Depois do choco tem rinho, retire-o para um prato. Depois do choco tem rinho, retire-o para um prato. Misture-o para um prato. Numa frigideira, leve ao lume o azeite, o louro e os alhos picados. Mexa e deixe aquecer um pouco sem deixar alourar. Junte o choco Envolva bem e retire o louro. Por fim, misture os coentros e retire do lume. Descasque os ovos. Coloque o feijão, numa taça, coloque o feijão, a cebola, o choco, e o vinagre. Envolva tudo muito bem. E sirva de imediato ou guarde no frigorífico até que fique fresca. Sirva a salada decorada com os ovos a gosto e se quiser, azeitonas pretas. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Estes Estes Tchau, tchau.